Amiga, deputada Marta Rocha, boa tarde, dona Mariana, boa tarde, secretário Nelson Monteiro, boa tarde, querido deputado Luiz Paulo, está chegando aqui para iniciar esse trabalho conosco. Podemos começar? Por mim, sim. Demonstração de avaliação do Poder Executivo ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, conforme a determinação do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Cumprimentar 101, de 4 de maio de 2000, em conjunto com o parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 44 da Lei Estadual nº 9.000, de 9 de setembro de 2020. Quero registrar a presença dos deputados, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, outros deputados estão se conectando, deputado Leomar Coelho. Quero registrar a presença das autoridades do secretário de Fazenda, Nelson Monteiro Miranda, da subsecretária-geral Liliane Lima Alves, do secretário do Tesouro Roberto Gomides, subsecretária de Contabilidade Carlos César Soares, subsecretária de Integridade Elizabeth Mauro, subsecretária de Junto de Política Fiscal Brunio Sobral, da secretária de Planejamento e Gestão Anderson Montezoni, subsecretária de Planejamento e Gestão do Orçamento, da Procuradoria-Geral do Estado Bruno Razan Carneiro, defensoria pública Rodrigo Batista Pacheco, Júlia Chave de Figueiredo, Maria Carme de Sá, Mariana de Andrade Saraiva, do Tribunal de Contas, Cláudio Torres Carvalho, Ana... Tribunal de Justiça, Cláudio Torres Carvalho, Ana Paula da Silva Vargas, Leonardo Pacheco Boemi, Elisér Viana da Silva, é do Ministério Público, Marcelo Vieira de Azevedo, do Tribunal de Contas do Estado, André Cine de Paula, Júlio César dos Santos Martins, dando início aos nossos trabalhos, passo a palavra ao secretário de Fazenda, senhor Nelson Monteiro, para que possa fazer a apresentação e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa tarde a todos. Primeiro, da satisfação de poder participar da apresentação aqui do relatório do primeiro quadrimestre, por força da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já de pronto, vou passar a apresentação dos slides, com os dados, com os números, para que a gente possa, ao final, discutir, se assim acharem conveniente. Estão vendo aí a apresentação? Sim. Bom, vamos começar aí com... Na realidade, a apresentação está dividida em dois eixos. O primeiro é uma abordagem muito mais de apresentação do cenário macroeconômico em que o Estado trabalhou as suas contas durante o primeiro quadrimestre e, o segundo, os resultados fiscais propriamente dito. Só um segundo, deixa eu minimizar aqui para melhorar a apresentação. Primeiro, o cenário macroeconômico. Aí tem alguns indicadores que a gente está colocando. O que tinha na previsão da Lei Orçamentária 2021 era uma previsão para o PIB brasileiro de 3,5%, de crescimento de 3,5%, IPCA de 3% de crescimento, taxa de câmbio real em relação ao dólar, 5%, e a taxa Selic, 2,9%. Ao longo desse primeiro quadrimestre, alguns indicadores acabaram sendo modificados, desde a aprovação da LOA. Tem uma segunda revisão que põe o PIB a 3,1%, sendo que já tem uma previsão do boletim Focus do Banco Central para um crescimento de 4,4%. Particularmente, eu acho difícil que a gente atinja esse nível de crescimento, mas eu trabalharei mais em torno de 3%. O IPCA, em função especialmente das commodities, os preços dos produtos, vem aumentando. Então, a segunda revisão está 4,9%, e a previsão pelo boletim Focus já anuncia algo esperado em torno de 5,5%, ultrapassando o centro da meta que tinha sido estabelecido pelo governo central. A taxa de câmbio, nós chegamos a 5,7%, quase 5,8%, e agora está na faixa de 5,40%, 5,30%, a previsão do boletim Focus do Banco Central. A taxa Selic também sobe muito, porque no início você tinha uma recessão grave, com o incremento e o aumento do PIB, e, consequentemente, o aumento do volume de negócios, já se espera uma taxa Selic na faixa de 5,3% a 5,8%, como previu o Banco Central no boletim Focus. Aí a gente, vendo o índice de atividade econômica, o Rio de Janeiro, que é essa linha em amarelo, ele ainda fica abaixo do crescimento do Brasil como um todo. Boa parte está relacionada também à questão do crescimento do agronegócio. Então, você tem um crescimento bem alto, que começa no final, no segundo semestre do ano passado, atinge em dezembro um valor mais alto, tem uma pequena queda, normalmente natural, no primeiro trimestre, especialmente no mês de janeiro e fevereiro, e também com o retorno da pandemia gerou uma pequena queda. Então, como a gente já está até março de 2021, a partir de abril a gente começa a ter uma recuperaçãozinha, mas percebam que o estado do Rio de Janeiro está abaixo dos indicadores do governo federal, ou seja, do Brasil como um todo. Aí, tratando especificamente da atividade econômica, no Rio de Janeiro, o volume de produção e vendas estão menores do que antes da pandemia. Então, a exceção aqui da indústria extrativa, e aí a gente está falando especificamente do petróleo, que acaba sendo maior, só o restante como os serviços, que está bem abaixo, a indústria de transformação também está abaixo, o comércio também fica abaixo da base de janeiro de 2019. Então, ainda não temos uma recuperação da atividade econômica, como todos gostariam. Seguindo adiante, é o índice de commodities Brasil, a gente está tentando, e aí a gente tem uma dificuldade de obter dados mais concretos do Rio de Janeiro com relação a esse tema, tendo em vista que o banco de dados do Rio de Janeiro, que ao longo de muitos anos esteve no CID, que é o Centro de Dados Estatísticos do Rio, deixou de existir e a gente tem que se fazer valer de, seja de fontes do Banco Central, enfim, ou outros indicadores. É uma coisa até para se pensar de que o Rio de Janeiro precisa de ter a sua própria base de dados, mas aqui se colocou o que vem crescendo no país, que não tem muita relação com o Rio de Janeiro, mas eram os dados que nós tínhamos, que é a agropecuária, que cresce, vai acima da base de janeiro de 2018, que está aqui. Percebam que existe um crescimento de todos. O único, ele vem, fica ali sem crescimento praticamente nenhum. Em março, no início, no primeiro semestre do ano passado, tem uma queda aqui, especialmente o setor de energia, por conta da pandemia. Os demais setores continuam crescendo, especialmente a agropecuária e metal, que são as commodities que vêm impulsionando a economia brasileira. Esse índice, ele exprime a média mensal ponderada dos preços em reais das commodities. E esses índices escolhidos é que eles são relevantes para a economia brasileira. No próximo slide, a gente tem a taxa de desemprego, que está acentuada. E percebam que, no caso do Rio de Janeiro, está acima da média nacional. A média nacional está em azul. Aqui. Falando do primeiro trimestre de 2021. E o Rio de Janeiro, que em 2019 estava em 14%, atualmente, ele está com uma taxa de desemprego de 19%. Isso é um dado alarmante, é uma taxa muito alta. Enfim, fruto dos problemas que nós estamos enfrentando. Ainda falando das condições macroeconômicas, percebam aqui, isso é um dado do Caged, é um saldo das contratações. E no ano de 2020, nós temos uma queda acentuada, depois se recupera um pouco no segundo semestre, mas ainda assim insuficiente. Então, no caso do Rio de Janeiro, nós perdemos 131 mil postos de trabalho. E em 2021, isso em 2020, em 2021, nós passamos a ter aí um saldo positivo de 32, mas que é insuficiente para recuperar todas as perdas de 2020. significa dizer que nós hoje temos menos 100 mil postos de trabalho do que tínhamos em janeiro ou dezembro de 2019. Falando um pouco também, não só da quantidade, mas da massa salarial, a gente tem uma massa salarial no Brasil que tem uma queda na faixa de 3%, acumulado em 12 meses, e no caso do Rio de Janeiro também 2,5%. Então, tem uma perda substancial também da massa salarial e muita gente pergunta, mas como é que você faz o PIB crescer? Isso tem a ver com o auxílio emergencial e outras fontes de receitas que não compõem o salário dos trabalhadores. Em média, os trabalhadores estão perdendo em relação ao que tinham em... Essa base é de 2013, em relação ao que tínhamos em 2013. E aqui, obviamente, como é acumulado para os 12 meses, estamos falando em relação ao último ano, mas é significativo, vocês veem o crescimento, tem só um período entre 17 e 19 que tem crescimento, e depois de 2020 para baixo, a mesma coisa aqui no caso do Rio, a gente tem uma queda acentuada. Falando agora, mais especificamente, dos resultados fiscais, quer dizer, antes de entrar nos resultados fiscais, esse é o cenário em que o Estado do Rio de Janeiro trabalhou a sua atuação. É um cenário do ponto de vista econômico desfavorável em face da pandemia, mas também da própria situação de penúria econômica que o Estado sofre há alguns anos. E o objetivo, na realidade, é da retomada do desenvolvimento para que nós possamos ter resultados fiscais melhores do que nós vemos, que estamos obtendo ao longo desse período. O Estado do Rio vem melhorando o seu resultado fiscal, vocês vão ver ao longo dessa apresentação, mas, de qualquer forma, ainda com problema grave, especialmente em função da sua dívida acumulada, e por isso nós estamos entrando no novo regime de recuperação fiscal. A situação é bem delicada e bem grave. Precisamos continuar trabalhando muito para que a gente possa superar essas adversidades. aqui nós temos as receitas, o quadro das receitas. No primeiro quadrimestre, as receitas correntes alcançaram 30 bilhões, com um crescimento de 3,4 bilhões no período, comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2020, e acentuemos aí a questão de que o primeiro quadrimestre nós temos apenas um mês e meio de pandemia. Dois meses e meio eram meses normais. Então, em princípio, tem um crescimento efetivo nas receitas. Há um crescimento nominal de 12,8%, quando deflacionado pelo IPCA, ele cai para 5,6% de crescimento. Então, um crescimento real, o que é fruto do esforço da arrecadação, enfim, não só da arrecadação tributária, mas também de outras fontes de receitas. Aqui, as receitas tributárias, a gente vê um incremento do ICMS de 3,2, 264, 3 bilhões, com um crescimento de R$ 17,5 e real de 10%. Boa parte desses recursos está justificada aqui com o incremento da receita em função do programa especial de parcelamento de créditos, que já gerou, nesse primeiro quadrimestre, R$ 900 milhões. Então, tem um crescimento significativo em abril. A rigor, a gente já conseguiu R$ 2,5 bilhões de renegociação, só que, efetivamente, ingressados apenas R$ 900 milhões. É claro que, no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, onde tem uma concentração maior de queda do PIB e do movimento econômico, por isso nós podemos ter uma queda quando apresentaremos o segundo quadrimestre. É possível que se apresente aí um comparativo, um crescimento muito maior, porque o segundo quadrimestre é onde, no ano passado, é onde se teve uma queda bastante acentuada, excluindo isso aí, as transferências que o governo acabou fazendo e vocês vão ver nos próximos slides. Aqui são receitas menores, receita patrimonial, ela, apesar da queda, na realidade, a gente tem uma queda aqui de R$ 436 milhões, comparativamente, é que, na realidade, houve uma queda de royalties e desvalorização do real frente ao dólar recuperado já no final do trimestre. Mas só que isso não foi, quer dizer, a desvalorização fortaleceu o valor em reais, mas não foi suficiente para compensar a queda na produção de 7% e a queda no preço do barril do petróleo, o que volta a melhorar agora a partir de abril e maio. Sobretudo maio, existe um aumento do preço do barril do petróleo que chega à faixa de R$ 70. Perdão. Voltando a isso, aqui são as deduções de transferências para os municípios, que é, obviamente, relacionado ao volume de arrecadação. Então, existe um acréscimo natural e também existiu aqui nas transferências corrente um acréscimo que eu não tinha citado referente à receita retorno do Fundeb em decorrência do aumento da arrecadação da receita de impostos. O comportamento da receita é muito importante. A gente acabou ficando com um crescimento de 1,9 bi, praticamente R$ 2 bilhões de reais, o que representou um aumento, uma evolução de 9,9% do ponto de vista nominal e 3% real. A gente fazendo agora uma comparativa da arrecadação por quadrimestre, percebam que cada quadrimestre, então, aqui, nós temos 2021, aqui, só em amarelo, comparativamente a 2020, nós crescemos R$ 2 bilhões em relação a 2020. E aqui, a gente está fazendo a comparação em relação a 2020 e 2019, que não é fruto dessa apresentação, mas é para que a gente tem uma ideia do comportamento ao longo do tempo. A gente vê aí nos quatro meses do ano como se comportou a receita, ela vem crescendo, 1,9%, depois 2,4%, 1,6%, 9,9% acumulado até abril, com uma arrecadação total de 21,986. Aí, também, um comparativo dos últimos, de todo o ano de 2020, mais os quatro primeiros meses de 2021, que mostra a arrecadação. Então, aqui, em novembro e dezembro de 2020, tem uma arrecadação maior, que é fruto do desconto em créditos tributários acumulados no setor de óleo e gás, fruto do convênio CFAI 51 de 2020, que gerou 1,1 bi, por isso é que tem um crescimento maior aqui em novembro, 1,1 bi, e mais 1 bi, 958 milhões, para ser mais exato, em dezembro, e aí, isso tem um acréscimo bastante elevado. Aqui, em abril, também, a gente tem uma elevação, o valor explicado pelo pagamento da dívida ativa associada ao refis de 492 milhões, que é o que eu comentei, que é a totalidade da dívida ativa, mais o refis pago diretamente e que consta da fazenda, aumentou em já recebemos 900 milhões. Aí, as transferências, aqui, no segundo semestre de 2020, nós temos um crescimento bastante elevado, que é fruto da lei complementar 173 de 2020, que foram as transferências da União para o Estado do Rio de Janeiro, para fazer face à pandemia, para compensação, fazendo com que o Estado pudesse manter o seu nível de atividade, já que a pandemia afetou a todos, essa lei complementar possibilitou a União transferir para o Estado valores significativos, o que fizeram com que tivéssemos uma elevada receita ainda em 2020. Passando ao quadro de despesas, no Rio de Janeiro, vem também cumprindo o seu papel de responsabilidade fiscal, à medida que ele, apesar de ter um crescimento nas despesas corrente, do ponto de vista nominal, do ponto de vista real, ele tem uma queda. Isso é fruto, obviamente, da inflação, de uma série de despesas que acabam tendo o seu crescimento natural e, apesar disso, a gente conseguiu fazer uma redução real no total de despesas correntes de 1,4%. pessoal e encargos, ele permanece ali no mesmo nível, tendo um crescimento nominal, vocês vejam que era 12 bi e 551 no primeiro quadrimestre de 2020, passamos a 12 bi e 616, um crescimento ínfimo de 64 milhões e deu 0,5% de crescimento nominal e um decréscimo de 5,9% se nós deflacionarmos, se nós tirarmos a inflação do do conto. Aqui, os juros da dívida, a gente tem um crescimento, isso é em virtude do no início do exercício, desde setembro de 2020, quando nós saímos do regime de recuperação fiscal, o Estado acabou tendo obrigações até que conseguíssemos eliminar para suspender o pagamento, quanto isso, houve pagamento que ele não é nem espontâneo, ele é obrigatório, já é deduzido lá pelo próprio governo federal e isso gerou um acréscimo, então, por isso, a gente vê um crescimento de 509% nominal e real 471%. É um crescimento fruto da retomada do pagamento normal da dívida, uma vez que, em setembro de 2020, acabou o regime pela 159. Despesa de capital, a gente praticamente manteve o mesmo nível de atividade, mas, como o valor é menor, acaba tendo um crescimento nada significativo. e aqui, nas outras despesas correntes, basicamente, o acréscimo é em virtude das despesas com operação de securitização dos royalties lá no Rio Previdência. Esses 204, na verdade, foram 340, se não tivéssemos esse dado aqui de 340 milhões, nós teríamos um decréscimo também, mas, apesar disso, do ponto de vista de crescimento real, houve também uma redução de 2,3% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. Aí, a gente tem o setor de atividade, a Previdência, hoje, é a que consome o maior volume, aqui é 2020, de recursos e segurança pública, saúde, é um quadro mostrando como se comportam cada função no primeiro quadrimestre de 2021. Ressalte-se aí que aumenta o aumento da Previdência é por conta dos encargos com a securitização de royalties em relação ao mesmo período do quadrimestre anterior. Mostrando o balanço orçamentário, a gente tem uma grande virtude nesse primeiro quadrimestre, é porque a gente apresenta um resultado positivo de 3,2 bilhões que está aqui. A gente tem a receita 21,9 bilhões contra uma despesa total de 18,701, o que faz comparativamente a 2020, que tinha tido um resultado positivo de 2,3 bi, um crescimento de 985, que representa um crescimento nominal de 43%, contra um crescimento real de 34% no resultado. Isso é realmente, ainda mais considerando as adversidades do momento econômico que o Estado, que o país atravessa, e particularmente o Estado, como nós vimos nos grafos comparativos com o Brasil, a média nacional, o Estado era para estar numa situação mais delicada, e, no entanto, o poder público vem cumprindo o seu papel, aumentando receita e mantendo, pelo menos, as despesas se comparadas com o exercício anterior. Aqui, as metas que estão estabelecidas, o resultado primário nós temos apurado no primeiro quadrimestre um resultado primário de 3,7 bi, o que tinha sido fixado positivo dessa AUDES, a meta fixada na LDO é um déficit primário de 10 bi, a gente está conseguindo um superávit de 3,7 bi, o que representa 14,5 bi, 14,5 bi, de melhoria, e o resultado nominal, que a meta fixada é de 18 bi, nós temos um resultado nominal, isso é uma façanha, se tratando de entes subnacionais, um resultado nominal positivo de 259, ressalte-se que aqui, apesar de nós não estarmos pagando a dívida, mas nós somos obrigados a contabilizá-la, por isso é que apresenta um resultado nominal mais reduzido, vocês veem que aqui tem a linha de corte, aqui é o resultado primário, esse que está em azul, positivo, e o resultado nominal que está um pouquinho acima da linha, que são os 259 milhões, ok? Esses aqui são os juros que nós acabamos executando. Passando aí só para a despesa de pessoal, o Rio de Janeiro em relação à receita corrente líquida, ele ultrapassou o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal, atingindo 57,1%. E aí vossas excelências podem me perguntar ah, mas houve incremento de receita? Não, na realidade o que houve foi uma mudança do critério estabelecido na lei complementar 178, determinando que no cálculo do limite de despesa de pessoal não ocorra redução dos gastos com inativos e pensionistas. Então, essa modificação é que fez com que o Rio de Janeiro ultrapassasse esse limite. No slide seguinte, vocês percebam que a gente faz uma projeção aqui, que se o Rio de Janeiro mantivesse os critérios anteriores, ele estaria dentro do limite com 47,8%. Em face da mudança do critério, ele acaba ultrapassando esse limite de 49% e chegando a 57,1%. esse foi o grande problema do fato do Rio ter ultrapassado o limite de pessoal. Se nós olharmos esse gráfico aqui embaixo, podemos perceber que o comportamento da despesa de pessoal comparativamente à receita corrente líquida, ele se mantém e ainda tem uma pequena queda aqui comparativamente. Então, a rigor, o Estado do Rio vem cumprindo seu papel com os ajustes que já foram feitos anteriormente na 159, mas continua cumprindo seu papel e, apesar disso, ele ultrapassa em função da mudança dos critérios estabelecidos na lei complementar 178. Daí a gente faz um comparativo com os Estados brasileiros, percebam que o o Poder Executivo vem de todos os Estados brasileiros. Aqui, a gente tem o Rio de Janeiro, é o terceiro com o pior desempenho de crescimento de despesa, do ponto de vista fiscal, isso é importante para chegarmos ao equilíbrio. Entretanto, a gente tem uma redução de despesa de 5,1%. a gente só não foi melhor sob esse aspecto do que Tocantins e Minas Gerais que também vem fazendo ajustes elevados, mas o Rio de Janeiro é o terceiro. E aqui, no crescimento da receita corrente líquida, nós também não temos um bom desempenho, apesar do crescimento de 6,8% em relação ao crescimento real mediano que foi de 14,5%. Aqui, é onde tem o corte da linha, aqui, apesar de nós termos crescido, os únicos Estados que tiveram queda de arrecadação foram São Paulo e Paraná, o Rio de Janeiro vem crescendo na sua arrecadação, mas ainda a gente imagina que tenha mais espaço para crescimento, é claro que nós temos que levar em consideração a característica e a estrutura econômica do Estado que nem sempre favorece a arrecadação do CMS, mas, de qualquer forma, o objetivo é a gente trabalhar isso. Aí a gente pode entrar numa outra discussão, num outro momento sobre a própria questão da reforma tributária e a relação com os demais entes da federação e como é o comportamento da arrecadação do Rio de Janeiro em face dos demais Estados por conta das estruturas do PIB de cada um desses entes subnacionais. Aqui é a apresentação do resultado previdenciário, os que estão no plano previdenciário a gente tem um resultado positivo de 129 bi, o plano financeiro infelizmente. Infelizmente, o Estado ainda continua com o déficit ser agravado a cada período que passa, só ao longo de muitos anos aqui a gente vai conseguir equacionar esse problema. Nós tivemos um resultado negativo de 2,6 bi e o dos militares 1,2 bilhões de prejuízo também de déficit no resultado previdenciário. Aqui é a dívida corrente, a gente em 2020 por conta da saída da 159 a gente volta ao patamar volta ao patamar não, cresce para três vezes o valor da receita corrente líquida isso também era um uma das bases para ingresso no novo regime e a gente conseguiu reduzir essa dívida em 15 bi 14,9 em função da lei e da aplicação de alguns artigos da lei. Nós recalculamos vocês vão ver no slide seguinte o montante total mas a gente estava em 191 bilhões e caímos para 172 bilhões é o que temos anunciado aqui. A queda total é de 18 bi 14,9 foi só em função da aplicação desses artigos. A gente tem aí um crescimento da receita está muito claro aqui esse dado mas aqui é a composição da receita em setembro aqui a gente tem uma diminuição por conta das dívidas que faziam parte da conta gráfica e que elas deixam de fazer parte aqui à medida que a gente volta ao regime. Hoje a composição é essa com 105 bi de dívida na União e mais 26 que daria só de União 131 bi de dívida. Serviço da dívida por credor também isso é mais um detalhamento o que a gente deve à União e à União em conta gráfica. Na realidade não é a dívida total é o serviço da dívida o que nós pagamos ao longo desse primeiro quadrimestre. Aqui esses que estão em roxo são parcelamentos. isso aqui em cima é o total da dívida paga. Aí também o histórico de restos a pagar e aí isso aqui na realidade mostra o comportamento ele se acentua quando o Estado passa a ter a sua grave crise e o Estado passa a se financiar em cima dos fornecedores de restos a pagar você tem de 13 chega a 20 18 e agora a gente vem caindo já no primeiro quadrimestre a gente está com 11 bi de estoque de restos a pagar. Aqui a capacidade de pagamento do Estado o ideal é que a gente estivesse mais próximo da linha pelo menos mas infelizmente não no caso da liquidez a liquidez quanto maior melhor o que diz do ponto de vista de endividamento o ideal é que a gente estivesse perto do limite A que seria 50% mas hoje a gente está próximo de três vezes o valor da dívida a poupança vem caindo já foi melhor hoje tem 99.6 da opa perdão às vezes mexo aqui no 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 mouse e acabo passando bom gente eram essas eram essas as considerações eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que julguem necessário e a gente possa enfim tirar as dúvidas responder aos questionamentos obrigado obrigado não apareceu não só um segundo acho que precisa fechar aqui o quadro o demonstrativo sorry desculpa agora foi quero solicitar ao secretário de fazenda que o material exposto seja entregue a essa comissão de modo que possa ser repassado aos seus membros e arquivado pergunto as demais autoridades do executivo se gostaria de fazer o uso da palavra acrescentar ou esclarecer algum ponto então agora vou passar a palavra para os deputados da comissão com a palavra o nobre deputado Luiz Paulo senhor presidente eu queria cumprimentar o nosso presidente deputado Márcio Canella e cumprimentar a todas e todos presentes na audiência pública sobre a LDO e suas emendas e a exposição do secretário Nelson Rocha sobre a realização das receitas e despesas para o primeiro quadrimestre de 2021 primeiro cumprimentar depois também deputado Elior Maio Valdeck aqui presente acho que o deputado Márcio Canella ao solicitar a sua exposição o fez muito bem porque ela está muito muito bem embasada em relação aos nossos indicadores e ao crescimento da receita e praticamente a estabilização e queda das despesas queria só assinalar secretário Nelson Rocha que um dos motivos que leva a queda da receita é que a inflação retornou e a recomposição das perdas para o funcionalismo público já não existe dependendo da categoria ou geral aproximadamente uma década ora se não há as reposições de perda evidentemente no tempo esse gasto de pessoal diminui além do mais tirando alguns segmentos de poderes principalmente o judiciário o concurso público já não vem mais acontecendo no poder executivo principalmente mas não só queria também assinalar secretário Nelson Rocha que o plano financeiro quando o senhor acentua que infelizmente ele continua em déficit não é infelizmente secretário o plano financeiro foi feito para isso para funcionar em déficit porque não entra nenhum novo concursado e por via de consequência todo ativo que se aposenta vai para o plano financeiro ele só sobressai a despesa porque não entra receita nova nem individual nem patronal então o plano financeiro ele foi para ficar no vermelho mesmo não é felizmente ou infelizmente ele foi criado para isso não há que se ter perplexidade e pior ainda secretário Nelson Rocha eu ainda não tenho as novas curvas do Rio Previdência as curvas atuariais mas a última vez que eu olhei ele vai equilibrar sim depois de dois mil e cinquenta e dois quando a grande maioria dos aposentados e pensionistas estiverem mortos é isso o plano financeiro qualquer conversa fora disso é não compreender o plano financeiro porque a união principalmente o regime de recuperação fiscal usa muito isso perplexidade não tem perplexidade nenhuma o Rio de Janeiro nessa área fez a separação do previdenciário para o financeiro então não há que se ficar perplexo foi criado para isso então essa é uma questão para ter solução no meu entendimento e eu estou puxando esse tema precisa ter uma equação nacional principalmente dos estados aderentes porque há de lembrar vossa excelência que quando foi para o congresso nacional a reforma previdenciária o ministro da economia o senhor Paulo Guedes queria até passar uma um capítulo que fizesse essa diferenciação que os estados fossem obrigados a criar seus planos financeiros e seus planos previdenciários houvesse essa separação então queria assinalar esse ponto porque tem a ver com o regime de recuperação fiscal quero assinalar um segundo ponto secretário Nelson Rocha que eu gostei muito da sua preleção em relação a cesta dos indicadores e das atividades econômicas e eu gostaria que os indicadores principalmente PIB inflação preço do petróleo e variação cambial do dólar que são os indicadores que vossa excelência expôs fizesse parte no ano base que o senhor definiu como um atributo do regime de recuperação fiscal e talvez pudesse também ter uma cesta de atividades econômicas como o senhor aqui pontuou por exemplo desemprego taxa de desemprego aberta e massa salarial por que? porque é impossível fazer com que a receita suba se esses indicadores não se comportarem conforme previsto então isso tem que ser um gancho para a revisão das metas das metas bianuais que no regime de recuperação fiscal permite então queria dar já falei isso com vossa excelência a sugestão porque não adianta qualquer economista não precisa ser formado em chicago não o deputado valdeck tem grande simpatia pelos economistas firmados em chicago mas de modo algum ao contrário é uma provocação é não mas não precisa ser formado em chicago para saber que se os indicadores econômicos previstos estiverem como tem acontecido no rio de janeiro abaixo disso a economia não pode funcionar conforme previsto a arrecadação também não e quem fornece esses indicadores principalmente os indicadores gerais da economia é o banco central então a gente só faz seguir o que o banco central determina e não é só para o Rio de Janeiro não para todas as unidades federativas esse é o segundo ponto e o último ponto senhor presidente que eu queria assinar lá é que se quando está comparando primeiro quadrimestre de 21 com primeiro quadrimestre de 20 eu queria lembrar que o primeiro decreto de calamidade da saúde no estado do Rio de Janeiro se deu no dia 16 ou 17 de março quer dizer praticamente já vencido um trimestre e até aí o preço do barril a produção e o dólar vinham com um desempenho muito satisfatório principalmente o preço do barril e a economia estava aquecida então quando a gente compara com o primeiro quadrimestre de 21 e dá resultado positivo como deu inclusive na arrecadação do CMS é preciso verificar que isso representa um desempenho arrecadatório maior do que fosse em tempos normais porque a gente está ainda num quadrimestre pesado de pandemia comparando com três primeiros meses que não tinha pandemia e aí deve-se também a um esforço da Assembleia Legislativa que aprovou diversas leis importantes entre elas o refis que acabou de ser renovado e por último eu já tinha falado aqui com o deputado Márcio Canella que a gente tem que botar um olho mais atento no anexo de risco fiscal porque nos anos que antecederam a 2022 as previsões de risco fiscal estavam na ordem de 28 29 bilhões este ano esse risco fiscal da LDO veio com 92 bilhões alguma coisa está errada o desse ano ou dos anos anteriores mas o que veio veio sem demonstrativo nós fizemos contato com a secretaria de planejamento que contactou a procuradoria que somente hoje mandou o demonstrativo que já está de posse do nosso presidente Márcio Canella então a gente precisa passar um pente fino nisso porque não pode ter dúvidas sobre isso porque a diferença brutal de 60 bilhões de reais queria chamar atenção aqui ao presidente porque isso precisa de uma revisão da comissão não é questão de emenda não para ter segurança nesse nesse anexo então já levantei as questões que eu queria senhor presidente eu agradeço a oportunidade que isso me deu obrigado novo deputado dos Paulo mais algum deputado queira fazer o uso da palavra quero falar quero falar eu também presidente Márcio gostaria de falar então passa a palavra ao deputado Eleomar Coelho e após o deputado Valdeque Carneiro qual a palavra ao deputado Eleomar Coelho senhor presidente Márcio Canella e os trabalhos desta audiência deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha deputado Valdeque Carneiro a deputada Marta Rocha também e o secretário 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 Nelson eu ouvi atentamente a exposição muito boa realmente isso aí depois nós vamos ter uma oportunidade de forma mais acurada debruçar em cima até para a gente mas eu queria apenas falar o seguinte veja bem a receita aumenta tem aumentado a despesa tem diminuído isto está refletindo lá no saldo no resultado orçamentário que significa que tem um aumento de 33,8% real e aí vem a questão dos servidores públicos que isto aí é o que eu quero realmente focar é a minha intervenção quer dizer pelo sétimo ano nós estamos sétimo ano sem ter um aumento o servidor público do estado do Rio de Janeiro então eu acho que está na hora disto começar a ser revisto há muitos anos que a gente vem ano a ano apresentando emenda em nome da nossa bancada de outros deputados também exatamente para que haja recomposição seja feita recomposição exatamente das perdas de salário do servidor público e o executivo por exemplo esse ano emenda faz uma emenda querendo desfazer a nossa emenda olha o teor da emenda o poder executivo envidará esforços para a elaboração de um plano de reajuste e recuperação das perdas clareais dos servidores quer dizer envidará esforços e aí o que acontece é o seguinte a receita crescendo a despesa diminuindo mas de qualquer forma em termos comparado com o Brasil o estado do Rio de Janeiro ainda encontra-se pior situação do que os demais estados ora se nós queremos ter no meu entendimento uma recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro eu acho que um uma das componentes é exatamente melhorar as condições do serviço público melhorar as condições do serviço público significa qualificação do servidor público e salário correspondente a o que o servidor público realmente deva ter para viver com dignidade então o que que acontece esse servidor público eu considero alavanca para funcionar fazer funcionar a máquina administrativa do estado do Rio de Janeiro e como consequência automaticamente também é o significado da recomposição econômica do estado do Rio de Janeiro o mais rápido possível e nas melhores condições possíveis então eu gostaria de ressaltar é que o executivo o executivo olhasse com mais zelo não é exatamente para essa situação do servidor público esse servidor público ele merece ter a recomposição não estou falando nem aumento eu estou falando nem aumento eu estou falando recomposição das perdas salariais pelo sétimo ano sétimo ano consecutivo então realmente isso aí eu acho que na medida que haja a desvalorização do servidor público fica difícil fica difícil a máquina administrativa funcionar contento e cumprindo a sua função que é exatamente de ter o estado do Rio de Janeiro com oferecimento de oportunidades de condição de vida melhor para todos e para todas também eram essas considerações que eu gostaria de fazer presidente obrigado deputado Eliomar passa a palavra para o deputado Valdeque Carneiro deputado Márcio Canella quer me escrever por favor Marta Rocha sim após a fala do deputado Valdeque escrita deputada Marta Rocha com a palavra deputado Valdeque Carneiro Obrigado presidente Márcio Canella cumprimento todos e todas aqui presentes nesta reunião da comissão de orçamento saúdo especialmente o secretário Nelson Rocha a quem agradeço pela acolhida que tive na sexta-feira passada agora à noite conversamos por cerca de duas horas e foi muito importante ter ouvido o secretário sobre várias questões relacionadas à economia do estado e as perspectivas de superação dos nossos gargalos eu estava em outra agenda e me desculpe presidente Márcio Canella e não pude assistir à exposição do secretário embora já tenha aqui vários slides que ele apresentou até queria pedir deputado Márcio Canella como eu não estou na comissão de orçamento eu não estou no grupo de whatsapp da comissão se a apresentação do secretário Nelson Rocha pode ser enviado também para o nosso whatsapp deputado Valdeque eu já solicitei o secretário ele vai mandar todo o material para a comissão e aí eu repasso para a vossa excelência muito obrigado muito obrigado eu queria brevemente primeiro enfim sexta-feira nós concluímos a comissão os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito sobre o Rio Previdência e eu era o relator da CPI o relatório foi aprovado a deputada Marta Rocha o deputado Eleon Marco ele aqui presente também eram membros da CPI e agora o relatório será discutido e apreciado em plenário mas eu começo por aí porque tive tempo de ouvir ainda uma intervenção do deputado Luiz Paulo quando menciona o processo que ficou caracterizado o secretário Nelson Rocha como o processo de segregação de massas que foi em 2012 quando houve a separação dos dois planos previdenciários estaduais o plano previdenciário propriamente dito e o plano financeiro eu queria só apenas reforçar o que disse o deputado Luiz Paulo o plano financeiro ele é enfim inevitavelmente deficitário e com essa segregação de massas se promoveu uma ruptura no princípio da repartição e da solidariedade intergeracional digamos assim entre aqueles que contribuem para custear para dar lastro financeiro àqueles que já se aposentaram isso está interrompido no Rio de Janeiro com essa segregação de massas então realmente os resultados do plano financeiro serão inequivocamente deficitários até a sua extinção que dá-se-á quando todos os servidores estiverem enfim não só aposentados como mortos o que a gente espera que seja por longo tempo ainda enfim um segundo aspecto é que eu sei que a sua apresentação levou em conta esses elementos pelo menos um deles mas levando em conta considerando a situação do Rio de Janeiro da crise persistente aqui no nosso estado no contexto mais geral de crise da economia no Brasil nós percebemos que o Rio de Janeiro em alguns indicadores foi o estado que mais sofreu impacto do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos seja em relação a perda de postos de trabalho a perda de empregos formais seja em relação e há uma conexão direta entre uma coisa e outra seja em relação ao aumento da pobreza e da miséria no nosso estado então assim eu queria trazer essa questão porque nós todos sabemos aqui que o regime de recuperação fiscal é digamos assim integra a agenda neoliberal ele não é absolutamente um regime indutor de desenvolvimento ao contrário ele vai permitir que o estado ao longo de um certo tempo tenha no máximo digamos um respiro um alívio de caixa mas o nosso desafio é ser capaz é sermos capazes de formular e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento econômico que seja capaz de ver quais são as potencialidades da economia fluminense de maneira a gerar no médio e longo prazo receitas duradouras receitas novas e duradouras que só assim a gente vai ter condições de daqui a 9, 10 anos saindo do novo RRF enfim estar numa situação mais equilibrada porque do contrário se nós não conseguimos formular esse projeto não fomos capazes ao longo de 9, 10 anos de alavancar certas atividades econômicas no estado para que elas passem a gerar novas receitas a situação do estado ao sair da segunda etapa do regime do segundo modelo do regime talvez seja pior do que a gente se encontre agora e eu queria saber se é possível o secretário se não for agora em algum momento mas falar das pistas que o estado está perseguindo a gente tem falado aqui muito na Assembleia Legislativa por exemplo e na sexta-feira eu comentei com vossa excelência secretário sobre a questão esse diferencial que tem o Rio de Janeiro que é o fato de sediarmos o principal acervo de instituições científicas e tecnológicas do Brasil várias universidades federais várias universidades estaduais institutos de pesquisa federais estaduais então isso me parece um grande potencial para alavancar aqui a chamada economia do conhecimento a gente fala por exemplo do complexo científico do exterior da saúde por exemplo mas em outras áreas isso seria válido vossa excelência falou para mim sexta-feira do potencial que tem por exemplo o setor de logística então assim seria possível ouvir alguma coisa a respeito e também sobre dois indicadores dois indicadores relacionados aos restos a pagar o comportamento e a evolução dos restos a pagar no Rio de Janeiro e a questão da dívida da dívida ativa a gente sabe que o estoque é muito elevado mas nós sabemos também que dentro desse estoque há uma parte dessa dívida que é incobrável que é impagável enfim massas falidas inclusive mas a outra há uma parcela dessa dívida que é abordável então queria ouvir também um pouco o secretário sobre isso se for possível não sem antes concluindo ressaltar também diante inclusive da iminente entrada do Rio de Janeiro uma nova etapa do regime de operação fiscal da questão dos servidores públicos das servidoras públicas e do serviço público estadual na verdade se a gente entrar no novo regime com novas condicionalidades ou exigências que afetem o serviço público mesmo que seja daqui pra frente que isso é um a priori isso me parece um preceito fundamental o que vier a ser implementado em relação ao serviço público é daqui pra frente mas ainda assim ainda assim considerando que esse serviço público no estado acumula demandas represadas há muito tempo não estamos nem falando de aumento real de salário estamos falando da mera recomposição de perdas inflacionárias como prevê o dispositivo constitucional eu acho que vai ser muito difícil por exemplo agora a gente conseguiu aprovar um ajuste na lei do PCCS da saúde a Assembleia fez um ajuste nos anexos nas tabelas a expectativa é que isso começasse a ser implementado a partir de 1º de junho deste ano entretanto não teve anúncio oficial do governo e a folha de pagamento de junho vai fechar nos próximos dias então queria falar um pouco também dessa importância estratégica do serviço público e sobretudo no estado onde aumentou muito a pobreza e a miséria a prestação dos serviços públicos que garantem direitos são ainda mais fundamentais Obrigado presidente Obrigado deputado Valdeque Carneiro passa a palavra para a nova deputada Barta Rocha Presidente eu queria cumprimentar a vossa excelência pela realização da audiência cumprimentar o secretário por sua fala pela demonstração das iniciativas que estão sendo realizadas pela secretaria de fazenda quero dizer secretário Nelson que nós renovamos nossas esperanças com a sua indicação estamos aí diante da terceira pessoa a ocupar o cargo do secretário de fazenda eu particularmente embora não faça parte da base do governo não faço apologia ao quanto pior melhor pelo contrário espero verdadeiramente conheço vossa excelência sua trajetória conheço algumas pessoas que integram a sua equipe então tenho aqui da minha parte um desejo real de que o estado do Rio de Janeiro volte a ter bons ventos bons ventos em todos os sentidos dentro dessa casa eu faço parte de um grupo de deputados tal provavelmente porque venho do serviço público que valoriza e é eco nesta casa dos interesses dos servidores públicos por isso eu vi com muita felicidade hoje nesse momento do termo de cooperação técnica entre a secretaria de fazenda e a ANP entre o governo e a ANP quando o presidente dessa casa já deixou claro qual é o seu entendimento para que no momento de se discutir aqui o programa de recuperação fiscal se olhe para o serviço público daqui para frente não se em nenhum momento se pense em retirada de direitos já conquistados e aí quero me solidarizar a fala do deputado Helio Marco e do deputado Valdeck Carneiro quando pensamos aí em reposição em melhores condições financeiras para o servidor e quero lembrar aqui da fala do senador Dorneres que ocupava o cargo de vice-governador quando ele disse numa reunião do colégio de líderes quando ele disse que servidor sem salário ou servidor sem reconhecimento é condição análoga é reduzir esse servidor à condição análoga de escravo então eu tenho certeza que vossa excelência não tem esse entendimento mas quero renovar aqui também a fala tanto do deputado Helio Marco quanto do deputado Valdeck Carneiro mas objetivamente secretário eu tenho três indagações a primeira que fiz aqui através da minha assessoria um demonstrativo consolidado desse primeiro quadrimestre e aí eu queria perguntar quais são os planos da secretaria de fazenda no que se refere ao estoque de restos a pagar que tem aí em torno de 11 bilhões e segundo sou presidente da comissão de saúde vi com muita tristeza a área da saúde não figurar no planejamento estratégico que pretende ser desenvolvido pelo Estado mas compulsão dos dados tanto da educação quanto da saúde nesse momento embora tenhamos a necessidade do investimento da área da saúde de 12% até agora só houve investimento de 8,94% na saúde e de 20,44% na educação então queria ouvir um pouco como se desenha no plano da secretaria de fazenda o cumprimento das rubricas obrigatórias da saúde e da educação no mais que desejar muito sucesso e muita proteção que também faz falta um abraço grande obrigado Obrigado deputada Marta Rocha passa a palavra para o secretário de fazenda senhor Nelson Monteiro Miranda Bombo obrigado aí pelas manifestações é sempre um prazer e eu eu só queria dizer ao deputado Luiz Paulo que quando eu falei infelizmente embora entenda que que o modelo está adequado eu falei infelizmente porque o ideal é que a gente não necessitar de ter esse modelo se a gente tivesse construído a base e o fundo suficiente para honrar no Rio Previdência mas infelizmente a gente não conseguiu e isso é fruto de anos e anos e anos de de ausência mesmo uma contribuição por parte do poder público a parte patronal para que a gente pudesse fazer face a essas despesas exclusivamente isso não que o plano o plano na realidade foi uma solução encontrada uma solução inteligente aliás encontrada e aí eu eu comungo dela enfim eu vou já respondendo também ao presidente Márcio Canella a gente vai disponibilizar minha assessoria vai encaminhar para o seu gabinete deputado a apresentação e já de pronto me coloco também à disposição de todos os participantes da comissão para qualquer esclarecimento seja eu diretamente ou através também da assessoria porque aqui a gente forma um time eu digo só que eu na verdade estou na liderança do time mas é um time que conhece bem do seu mistério ao longo do tempo a gente vai conduzir a secretaria de tal forma que a gente possa recuperar e melhorar os resultados obviamente que não existe sentido a existência do Estado se ele não puder fazer as suas políticas públicas e é assim que a gente pensa e é assim que a gente caminha a secretaria de fazenda e a forma da condução pelo menos o direcionamento e o alinhamento da forma como a gente entende que o desenvolvimento pode ser retomado no Rio de Janeiro ele pode ser um instrumento valioso para que possamos ao longo desse caminhar nós possamos melhorar também a arrecadação para poder pagar todas as despesas do Estado todos nós obviamente eu sou signatário desse entendimento todos nós temos como princípio poder remunerar as pessoas adequadamente para que elas possam ter vida digna também nem sempre é possível pagar aquilo que seria o ideal mas nós vamos sempre buscar essa forma de desenvolvimento eu particularmente para quem já me conhece deputado de Paulo deputada Marca Rocha deputado Valdeck sabe que eu na realidade sou um desenvolvimentista então por conta disso a gente sempre vai buscar alternativas da construção de receita assim que o Estado vai sair desse problema fiscal que ele se encontra há alguns anos e é nessa linha que a gente vai caminhar e aí já respondendo ao deputado Valdeck é verdade eu acho que as linhas tem algumas linhas de desenvolvimento algumas que geram de forma direta a arrecadação para o Estado como logística é uma delas que a gente tem buscado reforçar e desenvolvimento e logística ele tem um retorno mais rápido do que outras linhas de desenvolvimento mas eu sou extremamente apavorável a desenvolvimento nessa nova economia e o Estado do Rio de Janeiro perdeu ao longo do século passado a sua capacidade de industrialização não que não possa retomar mas acho que a vocação do Rio está numa outra direção resguardando a questão do petróleo como bem disse o deputado Luiz Paulo hoje pela manhã na cerimônia de assinatura do convênio da ANP com a Fazenda com o governo do Estado de que é aqui que nós temos o petróleo é aqui aliás não foi o deputado foi o presidente da Assembleia André Siciliano e é aqui que nós temos o petróleo então é aqui que eles também tem que se desenvolver é importante que a gente não só tenha o petróleo como fonte de exploração mas que a gente retenha PIB no Estado do Rio de Janeiro o que não tem se dado de forma efetiva esse é o desenho que nós estamos buscando mas é claro que eu acho que a gente tem que ter desenvolvimento na área do conhecimento humano e a gente teve a oportunidade de conversar aqui deputado Valdeck sobre a questão que a gente tem a Fiocruz tem a COP temos várias universidades de ponta temos o centro de pesquisa da marinha enfim eu acho que o Rio de Janeiro tem essa característica e devemos aproveitar essa vocação assim como outras não adianta ter só um turismo contemplativo que foi isso ao longo da existência dessa cidade mais particularmente da região metropolitana que acabou se transformando o Rio a gente precisa de ter um turismo que busque atração como se fosse um grande parque temático aqui e a partir daí conseguir atrair seja na área ambiental entre outras com relação ao regime de recuperação fiscal respondendo também ao deputado Valdeck eu acho que a construção do plano é que vai nos permitir ver quais são os cenários eu já dei uma declaração outro dia para o jornal O Globo falando sobre isso de que é inimaginável que a gente passe mais 10 anos sem nenhum reajuste claro que tem que se pensar nisso mas tem que se construir dentro do plano esse novo regime de recuperação fiscal tem um componente que tem passado muito desapercebidamente pelas pessoas que é a questão do planejamento sem planejamento nós não conseguiremos fazer um plano que seja factível e obviamente que nesse plano factível pressupõe-se se a gente está fazendo com o Tesouro Nacional que a gente consiga ter receita suficiente para fazer face também a todas essas despesas incluindo eventuais reajustes que a gente tenha na carreira do servidor é assim que a gente entende o grande problema hoje do Estado é uma questão de como equacionar a dívida sem comprometer o desempenho e a realização das políticas públicas necessárias para a sociedade feminista e é assim que a gente pensa então temos que buscar a gente tem algumas alternativas ainda em construção que farão parte do plano e o governador de forma muito muito sensível entendeu essa necessidade de ter termos um conjunto de forças não é só o executivo mas é o executivo é o poder legislativo é o poder judiciário são todas as instituições que farão esse novo plano não é a secretaria de fazenda somos todos nós é preciso que nesse momento de dificuldade que atravessamos que todos tenhamos a consciência da necessidade e da importância da participação coletiva é assim que é possível construir algo que seja factível também é claro que o tesouro nacional tem as suas próprias formas de enxergar eles querem receber a dívida o problema da dívida é muito grave e o nosso grande problema hoje é pagar a dívida o que esse primeiro trimestre traz de sinalização que eu entendo como muito muito positivo é que a gente começa a dar sinais de recuperação de equilíbrio fiscal pelo menos no que diz respeito ao resultado primário se nós equilibrarmos esse é o primeiro passo a ser dado se nós equilibramos o resultado primário começamos a ter capacidade de resultado também nominal e de gerar receita suficiente para pagar a dívida talvez não seja essa dívida da forma como o tesouro nacional imagina mas nós vamos construir soluções alternativas e é essa construção coletiva que eu entendo que possa se tornar viável agora respondendo primeiro agradecendo a deputada Marta Rocha pelo carinho e também pela preocupação aqui eu acho que todos nós estamos juntos nessa empreitada alô enfim demonstrar enfim nós encaminharemos o demonstrativo consolidado também vou pensar o restos a pagar o restos a pagar nós estamos preparando um leilão reverso para podermos quitar boa parte dessa dívida que é uma forma de pagar se os fornecedores os credores desses recursos eles tiverem interesse nós podemos fazer com um deságio no pagamento esse é um dos critérios qual é o montante atual do gesto a pagar 11 bi que é o saldo tem alguns ajustes que nós precisamos fazer ali também em face de problemas em exercícios anteriores mas ainda não foi depurado eu já tenho uma equipe aqui trabalhando para isso a gente vai ter alguns ajustes deve diminuir bastante porque tem uma parte aqui que é nosso entendimento que não caberia estar ali mas esse é um trabalho não quero me adiantar até que a gente o que está hoje registrado na contabilidade são 11 bi 51 que é o que a gente posta aí do relatório mas nós trataremos isso e já teremos uma redução mas ainda teremos que fazer o leilão reverso e por fim as rúbricas obrigatórias de saúde e educação a gente está vendo isso também obviamente tem uma discussão bem acho que a gente tem que avançar em algumas coisas de algumas despesas por exemplo de educação que não estão contempladas como não foram no passado em função de estar na lei de diretrizes e bases da educação que não são despesas de educação não faz o menor sentido como uniforme escolar transporte entre outras coisas e acabam sendo retiradas pela informação que eu tive assim logo que cheguei quando da votação das contas de que a gente se tivesse incluído essas despesas a gente atingiria o mínimo constitucional da educação é uma discussão porque a lei de diretrizes e bases ela na realidade ela não pode se sobrepor ao que a gente entende também como educação e outro dia conversando com o presidente da Assembleia André Siciliano abordei essa questão de que isso na verdade pode ter uma legislação local não me faz não me parece fazer menor sentido que despesas dessa natureza não compõem o índice mínimo constitucional da educação entre outras coisas bom enfim a gente pode depois aprofundar isso com o maior detalhamento na medida que Presidente eu gostaria de falar depois só um minuto Elianmar bom eram essas as considerações agradecer a todos também pela pela oportunidade aqui dos esclarecimentos agradecer agradecer o secretário parabenizar pelo trabalho que o senhor tem feito a frente secretaria de fazenda no estado do Rio de Janeiro tem mais alguém que queira fazer o uso da palavra eu eu quero falar com a palavra o deputado Elianmar não é porque parece que eu não sei se o secretário não entendeu a minha pergunta porque ele não falou nada eu queria saber por exemplo a secretaria já tem feito ou pretende fazer uma análise sobre os efeitos nas políticas públicas com essa economia que tem gerado redução de gastos com pessoal quase nenhum investimento e gastos correntes de capital apenas com amortização de dívida com a União pagamento de juros e despesas das operações de antecipação dos royalties eu estou falando isso porque parece que o que eu falei da necessidade de importância de qualificação investimento exatamente na formação dos servidores públicos inclusive com os salários que permitam a eles viver com dignidade quer dizer sem isto daí eu acho difícil realmente para qualquer projeto de alavancagem do desenvolvimento então eu pelo menos não senti não vi nenhuma resposta ao que eu fiz como intervenção é isso aí que eu gostaria de colocar e deixar claro Deputado Eliomar eu posso lhe responder eu entendi que é porque na realidade a qualquer estudo nessa relação no estado do Rio ele vive uma grave crise financeira apesar dos resultados apresentados isso se deve ao fato de nós não temos pago a dívida e muitas vezes independe do estado querer ou não querer pagar a dívida porque a união ela retém os repassos que são devidos ao estado então esse é um problema grave que nós temos que avançar a gente tem duas opções ou a gente entra no regime para tentar equacionar a dívida ao longo do tempo e construir as soluções para atrair desenvolvimento melhorando a arrecadação e retomar os investimentos necessários porque com isso a gente melhora a arrecadação do estado e como é que isso significa que não se vá pensar numa melhoria dos servidores não isso também está previsto mas isso é um processo de negociação no plano que vai ser estabelecido nos próximos seis meses dentro do plano por isso eu falei que é importantíssimo e que tem passado ao largo da maioria das pessoas do que é mais importante nesse regime de recuperação fiscal que é o planejamento para que a gente ponha no regime aquilo que a gente imagina para os próximos dez anos e aí a gente está falando de receita quais são as alternativas que nós vamos criar e também das despesas é possível se colocar aumento dos servidores eu mesmo dei uma declaração dizendo que não é possível não ter reajuste em dez anos entretanto é necessário que nesse reajuste que se venha colocar no plano também a gente tenha receita suficiente para gerar um resultado capaz de pagar a dívida é assim que a gente vai estabelecer com a Secretaria do Tisono Nacional é assim que estabelece a lei complementar 178 e a 181 também então e essa construção não é uma construção exclusiva do Poder Executivo e muito menos da Secretaria de Fazenda sozinha a Secretaria de Fazenda tem conhecimento técnico para auxiliar na construção do plano entretanto é uma construção da sociedade que envolverá o poder legislativo não é à toa que o governador na quarta-feira passada reuniu todos os chefes dos poderes mais o Ministério Público mais o TCE mais a PGE mais a Defensoria Pública de tal forma que a gente construa em conjunto e coletivamente uma solução para o Estado e aí estaria contemplado também essas são como se diz as necessidades e o lanceio do servidor e não só do servidor mas sobretudo da sociedade fluminense esse é o meu entendimento e eu acho que se juntos é aquela história acho que eu sempre brincava dizendo que a gente se conhece bem como é que funciona a economia doméstica aquele salário que você tem no final do mês e que não dá para pagar tudo a gente tem que lidar com ele sim se eu possa concluir por favor que nós temos uma reunião seguida aqui obrigado ok por mim ok eu era eu estou à disposição mais alguém queira fazer o uso da palavra nada mais havendo a tratar quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada essa presença da audiência pública e dou por encerrada